Já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando eu sozinho tinha o nada Chegando tranquilão John tá feio pra carece E ganho um belão cabelão Belão cabelão, tá ligado? Eu sou o John Nesse caralho Ninguém quer te ganhar não Calma aí do mano Então eu tô perto de esperança E caralho Que liberdade Eu vou rimar mais uma com qualidade Bagulho é muito louco, tá ligado? Eu tenho habilidade Eu vou gastar o almirante Que é criança Quer casar com meu avô Só pra poder ficar com herança Ó, ó, ó Duvido, olha aqui Que é a caralho Aquele refrãozinho do Felipe Ratti Aqui, ó Não colho, não colho Assim, assim, assim Fiz essa canção só pra você lembrar De quando chupou meus outros Ele tá chupando tudo Ó o mirão e te chupa Tudo, tudo, ó Deixa eu te explicar Agora sabe que no freestyle Pra tudo não dá Por que meu mano Deixa eu te explicar Mas eu nunca lhe peguei a minha boca Com a blusa leitada de PK Aí, mano, ó Vai rimar, vai rimar Senão vou puxar o pagode Vamos pagode, pô Vamos pagode Vamos pagode O pai de Tio Esse é um cara bem legal Pela que não pode ver mulher Ele tá ficando dolazão Que não sabe diferenciar o garfo da mulher Vai que noite Ela tá dançando O pai de Tio Esse tá de molho Foi culpa da cendreira ali do olho Aê Bagulhador do meu mano Aqui não erra Ele tá de olho na botija dela Não será Você retomou a raça que tem ele? Pua Aí Caralho, mulher Tô sem borne Tá seco de melhora Vai, choi, você bate aí Bebe, bebe ouviu, velho Aí, aí, aí Defende hoje Mas tu tem depressão Teu quarto tá cheio de sangue Aí, meu, ó Você veio aqui pro sangue Tá cheio de sangue igual açougue Se cortou na fúria de um milhão de tronco Aí Você fuma a maconha Aí Eu sei que tudo é sem vergonha Porque tu sabe Eu fumo na smoke Transfame esse ano Corpus Vai ser o food poker Tu é mais preto que molho shoyu Tá esse barulho na catarata Que teu pai tem no olho Ele tinha um pintinho na alegria O nome era amigo Ele falava Milpia Tô tronco não Seu pai não sabe o que é rádio Que é televisão Aí o bagulho é na sessão Não sabe o que é o impenido Que é o galvão Eu mando um recado Pra todos meus fiéis O choice é um menino bom Pera que o pai dele nunca viu ele tirar a nota dele Eu passo o freestyle Eu passo a rima Você sabe como eu animo o baile Aí eu chego e te dou o papo Que eram-se o caralho Eu já gostei Eu fui hoje Meu pai virou aviãozinho na boca Eu lembro Virou aviãozinho E o domingo foi ontem de setembro Caraca Perdão pelo vacilo Namorou o galo a sessão Da bicicleta no fronte Ali Da bugadão Que eu tô troco Lão Chorce Por que que seu pai Da diferença é rádio de televisão Rádio de televisão Rádio de televisão Aí Você quer gastar meu papo Arthur é um super choque Você vai comprar roupa e a loja Entra em queima de estoque Você tá ligado Eu não tenho hip hop Esse é um viadinho No culto Pac-Nem Rosa Você quer bastão menor Sem caloço A metropa até Como eu falei Deixa eu te falar Seguindo no meu papo Eu chego só para acostar É queima de estoque E a renda rara E a blusa da tende Custou o olho da rara A última A última A última Assim ó Deixa Chupar o meu Chupar 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 Falte